Igor Araújo, MI, mandou o Dezão, está participando do sorteio, falou o seguinte, salve, americano, Badawey. Fui numa revenda da Honda. Hoje, veram um modelo de moto e não fui atendido, só consegui saber o valor da moto, porque tinha etiqueta da moto. Só não foi atendido, conseguiu ver a etiqueta e o valor. O brasileiro acostumou a ser mal atendido? Isso eu falei na live da semana passada, foi até uma brincadeira. Teve um colega meu, que é dono de concessionária da Yamaha, que me ligou. Falei, pô, Badawey, para de esculachar. Falei, bichão, a tua cadeira, a tua mesa que você atende seu cliente é a mesa de colégio, empoeirada. Ele falou, não, troquei aquelas mesas de colégio. Agora são mesas redondinhas, imitando madeira. Falei, mas a cadeirinha é de plástico rígido. É ruim, não tem um sofazinho, não tem nada ali. É, mas porra, não sei o quê. E muita gente comentando sobre isso. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês estavam na live da semana passada que eu falei que lá nessas marcas é assim, ó. Cadeirinha make-a-trefe de plástico, essa porra dura. E é tudo empoeiradinho, a boutique empoeiradinha. E esse é o problema. Os caras vendem moto e não estão nem aí. Aí você pode, você que está escutando, você que fala, pô, Badawey, está de frescura. Mas não é, gente, você quer ser bem atendido. Isso não aconteceu só com você, não, Igor. Aconteceu, posso falar, porque isso está em vídeo, gravado. O Flavinho Doulos Conte entrou na loja da Zontes, em Jundiaí, onde ela é montada, e ninguém olhou para ele, bicho. É porque ele é muito feio, o Flavinho. Ele queria informações daquela 310 da Zontes, que era 310 lá no lançamento, a TR, né? TR, IRT, TR, aquela mais altinha. Porque a gente tinha visto ela, lembra? Acho que na viagem, enfim. E ele queria umas informações dessa moto. Gente, é o Flavinho Doulos Conte. E ele chama atenção, porque ele, sabe? Tem aquela pinta dele, tá? Que jeitão. E estava em Jundiaí, onde é a base do Louspontes, cagaram para o cara. Então, gente, minimamente aquilo que a gente quer, qualquer consumidor, não importa se você está bem vestido, se você está de chinelo, se é no interior, você quer ser bem tratado. Pode ser até na mesinha de plástico, na cadeirinha de plástico, mas você quer que o vendedor te trate bem, faça questão de te atender. Só que, bicho, não é assim. E aí, quando você pega uma marca, aí vou falar de novo, não é puxação de saco, é aquilo do pertencimento que a gente falou. A Royal Enfield que tem, essa coisa de tratar o cliente do pertencimento, de fazer uma loja caprichada e tal, não sei o que, papá. Isso é respeito com o cliente, além de estratégia de marketing para criar um ambiente favorável, para vender moto em um ambiente onde você quer ir. Da mesma forma que as pessoas querem estar nas lojas da Harley, quando você vai viajar, você visita uma loja da Harley, quando você vai para algum lugar. A loja da BMW é meio clean demais, mas é legal também, é bonito, é meio bacana. O lance... Deixa eu só dar uma contribuída aí, para não ficar muito grande também. O lance é o seguinte, cara. Os caras esqueceram de um detalhe pequeno. A moto não é tudo. A moto é uma parte importante da negociação e do comércio. Mas junto com a moto, quando você não cria pertencimento, você se coloca numa situação onde você atende um mercado por conta da conveniência, que é um mercado onde você tem uma ampla rede de concessionário, distribuição de assistência técnica e de peça paralela. Então, esse mercado acaba se prendendo à marca. Aí você começa a não oferecer nada para esse cliente, apenas o mais do mesmo. E, obviamente, você vai ter uma parcela da galera aí que entende que moto ou que o relacionamento com a marca não é só a moto. A moto é uma parte importante, mas não é o todo. Quando você fala da Royal, muito bem falado, eu acho que é importante. Eu senti isso muito também quando eu fui lá. E é interessante que o pessoal aqui do canal, não é todo mundo, tá? Algumas pessoas têm certeza que eu não gosto, que eu falo mal da Royal. Porque os caras não conseguem entender o óbvio, né? Os caras não conseguem entender uma crítica... Não é nem crítica construtiva, é um comentário, né, cara, que você faz com relação a algumas nuances pequenas na história toda. Ah, mas você só fala mal da Royal. Não, cara, nunca falei mal da Royal. A não ser que você ache que falar que a Meteor é uma moto manca é falar mal da Royal. Não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque a Meteor não é a Royal. A Royal é uma marca que faz motos de diversas categorias, de algumas cilindradas, né? Leia-se pelo menos quatro hoje ou cinco, né? E a 350 é apenas uma. Então, se eu for falar com uma moto dessa manca, é porque realmente ela é. Poderia entregar um pouquinho mais, senão eu ia falar mal da marca de jeito nenhum. Você vê a história toda. É uma característica. Característica. Característica de uma moto 350 com 20 cavalos que anda 100 quilômetros por hora. Não é problema nenhum, né? 120, né? 120, 120, né? Morro a barra. Morro cai. Mas é isso, cara. Eu acho que... E o que essas marcas, galera, o que eles não conseguem entender, essas grandes marcas, eu não estou dizendo que são todas as concessionárias, tá? Há concessionários e concessionárias. O que eles não conseguem entender é o seguinte. Você vê o amigo aí do Superchat. Ele entrou lá, ninguém falou com ele. Vamos supor que ele fosse mais insistente e vai voltar lá. E ele fecha o negócio. Esse cara não vai voltar para fazer revisão. E onde o concessionário ganha? Ele ganha na manutenção, na revisão, na oficina. E o cara não volta. O cara fala, ah, não, vou levar lá no meu mecânico. Ah, mas é a garantia. Porra, dane-se a garantia voltar aqueles caras e nem olham para o mercado. O cara fica com... Pega ranço. E isso numa cidade, eu não sei de onde esse cara é, uma cidade grande, tem várias. E o cara que mora no interior, cara, só tem aquela lojinha. E isso é aqui no Brasil. Não estou dizendo que são todas, tá? Mas a maioria dessas concessionárias, das marcas que eu estou citando, que você chega lá fora, é outro atendimento, é outra decoração, é mais legal, então, tomara que um dia os concessionários ouçam esse comentário nosso para começar a tratar o cliente, porque a gente não está falando de frufru e de investimento e de agulha saborizada e não sei o quê. Não precisa ter nada disso. É só respeito e um ambiente minimamente agradável até para o vendedor dele trabalhar feliz. O vendedor trabalha sujando a roupa de tanta poeira que tem nessas lojas de beira de rua que ficam aquelas portas escancaradas que não tem nenhum tratamento de temperatura. É pelo menos aquele umidificador de ar. Não tem nada. Ele derrete, cara. O vendedor derrete, o mecânico derrete, o cliente derrete. É uma bosta, cara. Pronto, falei essa merda. E durma-se com esse barulho, né? Durma-se com esse barulho.